Abertura Olá, está começando mais um Cavalo Curiolo sem fronteiras e olha só o que temos para hoje. Palavra do veterinário, saiba como agir em situações de primeiros socorros. Análise morfológica em dose dupla, as características da cola e da garupa. Melhores do freio, na despedida da série, os top 3 da prova de Campo 2. História de campeão, um encontro com o Ginete Freio de Ouro 2019, Fernando Andriguete. Fique com a gente, o Cavalo Curiolo sem fronteiras já está no ar. E hoje é dia de análise morfológica em dose dupla. Para começar, vamos ver quais são as características da cola na raça crioula. Conosco, mais uma vez, Rodrigo Pi, jurado técnico credenciado da BCC, veterinário e, claro, criolista. Cola, Rodrigo, tem uma função muito importante também, não é mesmo? Tudo bem? Tudo bem, Zandro, exatamente. A cola ou o rabo, como são duas nomenclaturas utilizadas, o nosso estándar racial descreve que a cola tem que ser uma terminação suave da garupa. Ou seja, ela tem que se inserir no final da garupa de forma discreta e de forma suave. Ela faz partida da linha superior? Sim, com certeza. Ela é a terminação da linha superior do nosso cavalo. Em termos de estrutura de fios, abundância de crinas, fios grossos, isso é o que caracteriza a cola do cavalo crioulo. É o selo racial mesmo, né? Exatamente. Acaba adornando, nos dando mais selo racial. Ou uma cola mais fina, com pouco cabelo e cabelo fininho, acaba tirando a qualidade racial do nosso cavalo crioulo. Em termos de inserção de cola, problemas que nós temos. Uma inserção de cola alta, como a gente chama, que é aquela cola que parece que foi mal inserida aqui, que quando chega aqui, ela parece que foi cravada, isso é um problema, é um defeito em termos de inserção de cola. Ela não tem essa suavidade aqui. Ou aquela cola que acaba se inserindo mais embaixo na garupa, que acaba deixando a garupa com um ângulo, contribuindo de forma direta para derrubar, para cair o ângulo da garupa. Então, essas são as principais características em termos de inserção de cola e de características da cola, do rabo, do nosso cavalo crioulo. E a cola também é um indicador importante, inclusive, de problemas que possa estar enfrentando o animal. É, exato, exato. As reações com a cola, que nós temos que... Que a gente tanto fala no freio, né? Exatamente. Acabam sendo bastante penalizados os animais. Ela acaba indicando um desconforto do animal a qualquer situação que ele esteja sendo submetido. Ou pode ser dor, pode ser um desconforto à espora, à embocadura. A cola nos dá bastante sinais em termos de desconforto quando o cavalo está nos seus movimentos funcionais. E também acaba ajudando no equilíbrio desse cavalo, né? De certa forma, nos movimentos do cavalo, a cola auxilia a proporcionar maior equilíbrio ao cavalo. Obrigado, Rodrigo Pi. Então, falando sobre as características da cola no cavalo crioulo. No próximo quadro, a parte que estaremos falando é a garupa em nosso cavalo. Até! E daqui a pouquinho tem mais análise morfológica. Agora vamos falar de primeiros socorros. Você sabe como agir em situações de emergência com o seu cavalo? Assunto para o quadro Palavra do Veterinário. Bom, pessoal, hoje estamos aqui para falar sobre os primeiros socorros no ambiente, né? Onde tem a criação de cavalos, aglomeração de qualquer tipo de cavalo. Seja uma cabanha, um aras, centro de treinamento, uma hotelaria, enfim. Todo lugar que lide com cavalos. É importante a gente ressaltar, já no começo, que é fundamental a prevenção de qualquer risco que a gente possa, até a gente mesmo, pôr os cavalos em risco. Que muitas vezes a gente quer fazer um bem, quer causar um bem-estar para eles e acaba colocando-os em risco. Como soltar um cavalo no piquete, às vezes eles estão com muita energia, com muita disposição. E a gente vai fazer um bem e eles acabam correndo exageradamente, se machucando, trompando contra uma cerca ou até mesmo pulando uma cerca. Então, enfim, são uma série de coisas que acontecem no dia a dia, na rotina desses estabelecimentos com o cavalo. Que a gente tem que ter bastante conhecimento, bastante noção para tentar evitar, prevenir ao máximo tudo que possa acontecer com eles. Acontecendo alguma coisa que a gente não consegue, né? Ter o controle também total, sobretudo, sempre. O que fazer quando a gente se depara com uma situação de socorro, uma situação grave com o cavalo? Primeiro lugar, a gente tem que saber diagnosticar isso, saber o que aconteceu, como que esse cavalo fez isso. A gente indo para o lado das lesões, né? De cortes, de fraturas, de lesões mais traumáticas. Saber conter esse animal, saber o que fazer para que esse animal se preserve, né? Saber se faz uma ducha, se faz um medicamento, se deixa ele amarrado por um tempo em determinado lugar para que ele fique em segurança. Sempre lembrando que a primeira coisa, acontecer um acidente, liga para o médico veterinário do conhecimento ali do lugar, né? Que seja já o médico veterinário que conhece os animais, que conhece os tratadores, que conheça toda essa rotina também a qual esses animais vivem, né? E estão, até ele chegar, né? O que esse tratador pode ir fazendo. É importante que ele saiba o que fazer com a medicação que ele tem disponível no lugar, para que ele consiga não aumentar o problema e sim tentar controlar o problema. Então, isso é uma conversa já que deve ter tido com o veterinário, com o proprietário do lugar e com a pessoa que vai ficar responsável por esses cavalos, né? Se a pessoa sabe acessar uma veia, se a pessoa sabe uma forma de administração, se a pessoa conhece os medicamentos que tem disponíveis ali no lugar, sabe para que serve cada medicamento. A gente já tem vários medicamentos como antibióticos, analgésicos, anti-inflamatório, que podem ser utilizados por via oral. Às vezes, se a pessoa não tem segurança para aplicar uma medicação ou intramuscular ou intravenosa, pode ter nesse lugar, no Aras, na cabanha, medicamentos que sejam mais fáceis da pessoa aplicar, para que já vá fazendo efeito. Se o lugar tem alguma casuística já conhecida, de picada de cobras, de ser um lugar que tenha cobras, se conhecer que tipo de cobras tem é muito bom, né? Mas se não, pelo menos ter um soro antifídico ali meio geral é importante também, porque isso é uma medicação que deve ser quanto antes aplicada, favorece também a recuperação desse cavalo. É fundamental que as pessoas conheçam os cavalos, conheçam a rotina dos cavalos, para que elas consigam identificar, muitas vezes, antes da coisa acontecer, como no caso de uma síndrome cólica, por exemplo, que é o que mais acomete os cavalos, né? Que estão encocheirados, que estão em lugares assim, como centro de treinamento, como hotelarias, é o que é mais comum de acontecer no mundo inteiro, né? Quanto mais rápido ele identificar esse problema, melhor vai ser o prognóstico também desse tratamento. Então, se ele tiver atenção para isso, ah, hoje esse cavalo está meio quieto, meio parado, meio apático, não quis comer, não comeu a ração de demanhão, não quis comer o volumoso. Então, é importante que as pessoas estejam bem focadas nisso, assim, que deem atenção para essa rotina, para esse diário do cavalo. Então, algumas dicas, né, que a gente podia deixar aqui para vocês, espero que tenham ajudado e elucidado alguma coisa. E agora, tem mais análise morfológica. É a vez de falarmos sobre a garupa. Vamos à garupa! Vamos lá! O que que descreve o nosso estándar racial em termos de características da garupa do nosso cavalo crioulo? Primeiramente, em relação ao ângulo da garupa. Está escrito que a garupa do nosso cavalo crioulo deve ser levemente inclinada. Ela não pode ser excessivamente horizontal, aquela garupa que parte do lombo e termina como uma linha reta aqui, e nem aquela garupa excessivamente inclinada. Garupa muito caída, como a gente costuma falar. Tem que ser levemente inclinada. Uma garupa comprida, com muito bom comprimento, relevo muscular condizente, novamente, com o tamanho do nosso cavalo crioulo. Relevo muscular marcado, mas sem exageros. Sem excesso. Uma descida de perna forte, potente, mas bem inserida, sem ser aquela inserção abrupta aqui, que é uma coisa que não é característica da nossa raça. Essa musculatura tem que ser bem marcada, bem definida, mas tem que se inserir de forma suave na perna. Musculatura posterior, da parte superior da garupa também, bem forrada de musculatura, bem definida, mas é importante que os dois quartos sejam bem unidos aqui em cima, exatamente, não pode ter aquele vinco aqui, que, por exemplo, é típico de um quarto de milha. Certo. É bem característico do quarto de milha. O crioulo não, tem que ter a garupa musculosa, mas perfeitamente unida aqui em cima. Homogênea. Exatamente. E com boa amplitude, com boa largura, quando vista da parte posterior. Para quê? Porque a garupa acaba sendo, junto com toda a parte de garrões, de angulações de garrões, sendo a mola propulsora do nosso cavalo. Ela é o que empurra o cavalo para frente, que é o que sustenta o anterior do cavalo quando ele trabalha nos movimentos laterais. Então, essa força de posterior, essa potência de posterior, é super importante dentro do processo funcional do nosso cavalo. Perfeito. Então, falamos aí sobre mais uma parte do cavalo crioulo e no próximo quadro, estaremos apresentando o lombo. Isso aí, Rodrigo. Isso aí, muito obrigado. Até o próximo programa. Vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem Melhores do Freio. Não saia daí. Já estamos de volta e a série Melhores do Freio de Ouro 2019 chega ao fim. Durante nove semanas, você acompanhou junto conosco quais foram os conjuntos que se destacaram e fizeram as melhores notas em cada prova. E hoje, para encerrar com chave de ouro, vamos rever quem foram os top 3 da prova de Campo 2. Salve, salve, amigos do programa Cavalo Crioulo Sem Fronteiras. Chegamos ao último capítulo da série Melhores do Freio de Ouro 2019 e hoje vamos às melhores paleteadas. A prova de Campo 2, o top 3 das fêmeas e nos machos com o comentarista técnico credenciado, jurado e médico veterinário Felipe Cássia Maciel. Chegou a hora, Felipe. Chegou a hora decisiva, né? É no boi, é na última paletada que se define tudo e foi o que aconteceu nessa temporada do Freio de Ouro como vamos acompanhar agora. Com grandes paleteadas. Vamos, então, às corridas de boi no Parque de Exposições Estes Brasil, em Esteio. E nós temos, então, as duas corridas de boi que foram classificadas como a terceira e também a melhor média. A melhor média, Basca, Anitta Teeda, Cabanha Basca, na mão do quadro, 18 e 500. E a terceira melhor média, portanto, correndo junto com o conjunto, Box 23, Divindá, 42 nombrado e o Guto Freire, 18 pontos à média final. Muito boa corrida de ambas as ergas. Aí o Box 23 se destacando, principalmente na condução e na retomada. Retomou em cima do novilho e provavelmente será melhor avaliado pelos jurados. e submissão ao comando quando necessário. Box 14, Basca, Anitta Teeda, de propriedade da Cabanha Basca, de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Ficou na sétima colocação. Aí está as notas do Box 14, 8,5, 8,5, 8,5. 9, 9, 9. E 90% de aproveitamento do Box 23. Divindá, 42 nombrado, na Cabanha da Figueira, de Panambi, Rio Grande do Sul, que ficou com a sexta colocação. Vamos agora, segunda corrida. Agora na segunda corrida, muito boa a condução da Ego Colorado, Box 14, do Nudu. Ela que tem a intenção agora da retomada. e retoma em cima do Nudu, numa corrida perfeita. Chegando um pouco à frente, o conjunto recorre ao lado, com o Guto Freire, o Divindá 42 nombrado. Se comprimentam os gineitos, viram que tiveram ótimo desempenho, e aí as notas. Aí está, 10, 10 e 10 para o Box 14, Basca, Anitta, Te. Fechando assim na maior média da final, e 9, 9, 9 para Divindá 42 nombrado. E agora a gente vai para a segunda melhor média, top 2, para a Egoa campeã do Freio de Ouro, 2019, Campana Vicunha, Box 47, a média 18,333, o Ginete Fabinho Teixeira da Silveira, a Cabanha JLV de Santa Margarida do Sul, sendo representada nessa corrida que foi com a Ibérica da Vendramin e o Fabrício Brunelli Barbosa. Muito boa corrida das duas aguas aí, a Campana Vicunha dominou no Vílio, escorou na paleta, a gente pôde acompanhar na condução, ela sempre com contato com o Vílio. E isso conta muito, os jurados prestem muita atenção, obviamente em todas as etapas, mas na condução, digamos que é a parte principal da prova, como conseguem conduzir no Vílio. 8,5, 8,5 e 8 para a Ibérica da Vendramin, a avaliação é 9,5, 9,5 e 9,5 para a Campana Vicunha. No meu ponto de vista, bastante marcada essa diferença de nota, principalmente na condução. agora a gente vai para a segunda prova de campo, de boi, de Campana Vicunha, que ficou contigo após esta corrida. finalmente boa corrida de Pramas da Verde, consagrando aí, como Freio de Ouro e Freio de Prata, Campana Vicunha e Ibérica da Vendramin. Aí o comprimento dos dois jinetes, e subir ao lugar mais alto do pódio após estas duas belas provas de campo. Aí se desbocam, né? É o campo jurado, claro. Aí certamente já sabendo ou imaginando já que seriam campeãs do Freio. Só guardando a revisão. Aí está 9,5, 9,5 para a Ibérica da Vendramin. E agora a nota da Campana Vicunha. E com isso, o título do Freio de Ouro 2019. E agora nós vamos às melhores médias, as três melhores médias na categoria dos machos. E aí temos o top 13 e o top 2. A terceira e a segunda melhor média correndo juntos. Kiccio Tupambaé, 17,666, com Gustavo Delabari, a terceira melhor média na prova de campo 2. E 18 pontos para Gui Tareiro Fortacho, Box 62, com o Fagão Fagner Crescêncio Espírito. Muito boa corrida. Do meu ponto de vista, reage um pouco o Box 93, o cavalo Baia, e por isso não teve tão boa avaliação como o Box 62. Depois, na segunda etapa da prova, digamos assim, na retomada e na recondução, sempre a intenção da retomada do Box 93, mostrando muito o instinto vaqueiro. Um cavalo que já teve nos nossos top 3 da Mangueira 1, da Mangueira 2, e agora repetindo na prova de campo 2, no domingo, do Freio de Ouro. Um cavalo que tem muita qualidade e muita habilidade vaqueira. Aí as avaliações dos jurados. Gui Tareiro Fortacho, Box 62, Animal das Cabenas da Costa, Vimki Fortacho, de Santa Rosa do Sul, ficou em oitavo no Freio de Ouro. E o Kisio Tupambaé, da Cabanha Tupambaé, de Dom Petrito Rio Grande do Sul, ficou com a nona colocação. Estamos revendo aí, então, a segunda corrida. Novamente, muito boa corrida. Vimos os cavalos. Lembrando que o Gustavo, uma característica dele, um professor de paleteadas, de prova de campo, ele sempre, em todos os cavalos que correm, coloca essa qualidade, vamos dizer assim, aflora essa qualidade dos cavalos dele. Ele que é um corretor de paleteada mesmo. Também. 18 pontos para Gui Tareiro Fortacho e 17,666 para Kisio Tupambaé. Aí a média, quando nós preparamos agora para assistir o desempenho do Freio de Ouro 2019, Santa Alice Nublado II, que fez a melhor média, 19 pontos, correndo com o Urpo de Santa Teresa, e Zeca Nascendo mais uma vez, essa corrida se foi partindo já, tinha acontecido no sábado, e os dois se encontrando na grande final. É impressionante a qualidade desse cavalo, ganhou o Freio de Ouro, pontuou do início ao fim, ao fim, um balco de 60, o cavalo com um temperamento fantástico, na boca do Brett lá, sai manso, na velocidade que quer, vamos dizer assim, saíram, capturam o novilho, dominou o novilho, escorado na paleta, sem reação, na retomada praticamente perfeita, e, enfim, a nota dele é 90% de aproveitamento para Santa Alice Nublado II. Cavalo da Estância Santa Alice, também é o casejeiro de Rosário do Sul, Rio Grande do Sul, Fernando Bringuete, grande ginete, conquistou seu primeiro título, correndo ao lado de outro craque, o Zeca Macedo, do Urco de Santa Tereza. Lembrando que esse um ponto de placa foi para o boxe, do Zeca Macedo, para o Urco, do Esquerelho, vai estar novamente, o Vídeo saiu em uma velocidade, depois pegou mais velocidade, viu o Cavalo Tostado, o Santalista no lado do segundo, gostou de toda a qualidade que tem no terceiro, aguardou o Vídeo para cima, e essa foi a última corrida da temporada. 8,5, 8,5, 8,5 para o Urco de Santa Tereza. Vamos agora a última correção para Santa Alice Nublado II. Encerrando o Freire de Ouro, a última placa levantada do Freire de Ouro 2019, o Freire de Ouro 2019, é realmente para coroar uma campanha que fez o Fernando de Lenzi Vietti, com o Santa Alice, no lado seguinte. A emoção dos dois meses, a gente mexendo no baú das mesmidades no mar, tem como a gente não voltasse a se emocionar, mais uma vez nos emocionamos, e ele ficasse a marcial com esse freio de Ouro fantástico. Aí está a volta da vitória, o freio de Ouro e o freio de prata na categoria dos Machos, arquibancadas completamente tomadas, um domínio ensolarado, esse ano fez sol, né? E um resultado muito justo na UFG. Muito justo, um cavalo excepcional, apareceu inúmeras vezes entre os top 3, Santa Alice no Embarco II. Um pouco diferente da trajetória da Campana Vicunha, que foi buscando seu espaço durante a competição. E principalmente no domingo, digamos assim, ela que apareceu, despontou no domingo do Freio de Ouro. Felipe, missão cumprida. Muito obrigado pela participação durante esses programas. Também quero agradecer a Marcelo Montano Coelho, também técnico credenciado, que também participou dessa série Melhores do Freio de Ouro 2019. Até 2020, Felipe? Até 2020. É isso aí, as credenciadoras já começaram, né? Já, já estamos aí em pleno ciclo 2020 com algumas credenciadoras. Claro que, iniciando o ciclo, mais animais inéditos aparecerão. Certamente um ciclo que promete muito. Ok, muito obrigado, Felipe, Cássia e Marcial e nós. Retornaremos em 2020 com os melhores do Freio de Ouro da próxima temporada. Um grande abraço, volto contigo, Stella Fachin. E agora vamos para mais um intervalo e daqui a pouco vamos viajar com o Sandro Fávero para conhecer a história de um campeão. Até já! De volta com o Cavalo Criolo Sem Fronteiras, agora vamos viajar até Arambaré, na costa doce do Rio Grande do Sul. O Sandro Fávero nos leva para um encontro com o campeão do Freio de Ouro 2019, Fernando Andriguete. O Sandro Fávero nos leva para um encontro com o campeão do Rio Grande do Sul. Fernando Andriguete, campeão do Freio, obrigado por nos receber. Obrigado pela visita, vamos chegar logo. Vamos lá, vamos conhecer então, vamos tomar um mate. Bom, Fernando, antes de a gente falar sobre a tua grande conquista do Freio de Ouro, quero conhecer um pouco mais do teu começo, da história toda, porque eu sei que você não é daqui de Arambaré, é da região serrana de Caxias do Sul, que é um importante polo metalúrgico do Brasil. E você começou, não foi no Cavalo, começou exatamente nessa área que eu falei agora, é isso? Isso, isso mesmo. Eu sempre tive muito gosto pelo cavalo, gostei do cavalo, tive ligação com o cavalo desde jovem. Teu pai é um grande incentivador, né? Isso, o pai sempre incentivou a gente desde novo, comprou o primeiro animal para a gente começar a andar nos finais de semana, de brincadeira e tal, e eu comecei a trabalhar no ramo metalúrgico. A metalurgia mesmo e tal, né? Isso, trabalhei por muitos anos no ônibus metalúrgico, mas nunca me desliguei do cavalo. Trabalhava nas horas de folga, vamos dizer, saia do serviço todo dia, ia trabalhar com o cavalo, domava meus cavalos, brincava, treinava lá com eles e tal. Final de semana, meu descanso era com o cavalo, seguia trabalhando com o cavalo. Isso foi até uns 10 anos atrás, onde eu tinha, eu já tinha me programado para correr a primeira credenciadora aspirante e eu tinha um cavalo que era de minha propriedade que eu ia levar numa exposição. Perfeito. Lá em Caxias mesmo? Lá em Caxias mesmo. A exposição também era e a credenciadora era em Caxias também. E eu me programei o meu ano para aquilo, pedi minhas férias para aquele dia e para participar dessa credenciadora exposição. Chegando no dia que eu estava para sair para a exposição, fui confirmar com o meu encarregado que eu estava saindo e ele disse que eu não podia sair, porque eu tinha umas coisas para terminar. Eu fui no outro dia de madrugada lá, terminei as coisas que eu tinha para terminar e era 6, 7 horas da manhã, entreguei, quando ele chegou entreguei o serviço pronto e fui para a exposição, para a credenciadora exposição. E não voltou mais do trabalho? E não voltei. Já nesse mesmo dia eu já pedi minhas contas e disse que ia parar com isso. Que ia seguir só no cavalo. Que ia seguir só no cavalo. Definitivamente a tua vida foi com o cavalo, foi trabalhar com o teu irmão. O que? Doma? Isso, daí depois disso eu fiquei ajudando nesse período que eu fiquei parado enquanto eu defini o que eu fazia. Eu fiquei ajudando meu irmão, trabalhando mais com a parte de Doma. A gente tinha mais trabalho com a parte de Doma. Ele na verdade já tinha participado de alguns credenciadores e tal, eu ainda não. E a gente tinha um volume maior de animais em Doma. Em 2014 eu consegui classificar meu primeiro cavalo para o freio. Lá em Caxias do Sul? Lá em Caxias do Sul. Junto com, na mesma classificatória, com o meu irmão, classificou o primeiro animal que ele classificou também. Na mesma classificatória nós classificamos dois animais para a final do freio. Qual foi o cavalo que classificou? Operário do Itaó é o nome do cavalo. É o primeiro animal? É o primeiro animal, é. E aí o Fernando Andriguetti, em 2015 acabou não classificando, mas recebeu um convite e veio para Arambaré, aqui onde estamos hoje, na Cabanha Santa Rita. Mudou toda a tua vida daí, né? Isso, em início de 2016 eu vim para cá, tive uma proposta, uma oportunidade de vir para cá, por intermédio do Dr. Fernando Gonzalez me fez o convite para vir para cá e corri esse primeiro ciclo aqui. Em 2016, com o meu primeiro ciclo. Em 2016. Aí já aqui em Arambaré, mas esse assunto eu quero seguir contigo aqui em outro lugar aqui da Cabanha aqui. Para onde é que nós vamos? Vamos lá para a pista então. Vamos lá para a pista então, para falar dessa nova fase. A fase profissional, efetivamente, né? Quando ele sai de Caxias do Sul e vem aqui para Arambaré. Vamos lá para a pista então. Estou vindo a uma parceria quando você veio para cá, né? Isso, eu fiz uma parceria, recebi a proposta para vir trabalhar para a Cabanha Santa Rita. Cuidar dos animais da Santa Rita. Tomar os animais daqui, treinar e tal. E dentro desse trabalho eu posso receber alguns animais de clientes de fora. Santa Alice Nublado II e Fernando Andriguete. A gente já falou tanto nesse conjunto, né? Esse ano e vamos seguir falando para o resto da história do Freio de Ouro. Porque foi a maior nota na categoria dos machos de toda a história dessa competição. Vamos começar pela morfologia ali. No Cabresto, que coisa, hein? Já saltou na frente ali, né? Foi um carro que marcou no meio de cavalos renomados que já eram conhecidos, cavalos lindos. E ele já se destacou desde ali, já assumiu a primeira colocação. A primeira placa que saiu da caixa foi azul no tranco na andadura e dali para frente foi só placa preta. E tu foi ganhando confiança com isso também. Isso, isso vai te dando confiança, né? O cavalo passava muita confiança porque tu entrava na prova e saía e ele estava com a mesma cabeça. Então isso vai te passando confiança. Era um grande momento da tua vida, o domingo, chegar no domingo com o sandalista do Blast? Ah, com certeza. Eu já tinha corrido uma final, um domingo de freio com outro animal. E era a minha primeira final que eu chegava com aquela expressão, né? E aí chegou na hora das duas palheteadas finais ali. Correndo com um craque do freio também do teu lado ali, né? Mas com uma diferença grande, hein? Como é que foi entrar para as últimas duas palheteadas sabendo assim, chegou a hora de eu ser campeão do freio? Cara, eu não pensava nisso, tanto que quando terminou ali, ali começou a me cair a ficha. Eu não pensava nisso, eu só pensava o que eu tinha pensado em fazer, qual era o plano daquela corrida e o que eu tinha que fazer. E o freio, se viesse mesmo que ganhasse, era consequência. Então eu estava pensando no que eu deveria fazer até terminar. Depois que terminasse, a gente ia ver o resultado. Mas quando terminou já tinha certeza? Sim, daí sim, já tinha certeza, né? Ainda não tinha subido as placas ali, mas você tinha visto o desempenho. Isso, mas o meu foco era no trabalho que eu tinha que fazer com o cavalo, como é que ia ser a prova e não estava pensando no depois. Deixei para pensar depois, porque como tu falou, eram poucas finais que eu tinha. Daqui um pouco, se eu começo a pensar lá na frente, é onde podia ter um deslize ali, me descuidar e onde poderia ter perdido de repente, né? Foi uma das maiores emoções da tua vida ou não? Ah, com certeza, não tem como dizer que não, né? Ainda lembra? Acorda de madrugada e... Ah, imagina, imagina. Bom, Fernando, quero te parabenizar aí, foi... Bom, deu tempo de dar uma folgada depois e curtir aí alguma feriazinha ou não? Não, deu tempo ainda, não deu, já... Seguiu trabalhando depois? Seguiu trabalhando, já volta em que... No dia que termina um ciclo já começa o outro, né? Exato, exato. Então tem que voltar e seguir trabalhando mais ainda para chegar, continuar buscando nossos objetivos. Mas pelo menos ele tem esse privilégio e terminou o treinamento aqui, ó. Pode dar um mergulho aqui na labirante. Ah, isso faz parte. Tá certo. Fernando, parabéns. Muito obrigado. Tenho certeza que a gente vai te ver muitos e muitos anos aí no Freio de Ouro. Deus Deus. E sempre subindo ali nos degrauzinhos do pódio. Vamos trabalhar para isso. Parabéns, viu? Valeu. Fernando Andriguete, no Cavalo Curioulo Sem Fronteiras. Esse é o Ginete Freio de Ouro 2019. Valeu, Sandro. Parabéns ao Fernando Andriguete pela bonita trajetória dele. O Cavalo Curioulo Sem Fronteiras de hoje fica por aqui. E você nos acompanha durante toda a semana nas redes sociais e também no site do Freio de Ouro. No próximo sábado, encontro marcado. 9 horas da manhã, aqui no Canal Rural. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí